Olá pessoal, é o Pelinha. Nós estamos chegando ao final do mais trabalho aqui na cidade de São Vicente. Nós estamos no meio do pescador. Então, aqui perto da ilha Puxa, nós temos vários outros turísticos aqui em São Vicente. E temos certeza, você que está no show de verão 2011, na TV Agendão e no Rio de Janeiro. Estamos aguardando você. O programa não termina aqui, hein? Todos os finais de semana estamos no litoral paulista, sul e norte. E chegando até o norte-este. Então, viajando pelo Brasil, não tem me agendão, é isso. Fica um abraço para todos os pessoais que participaram com a gente. E também a nossa caravana de artista, que a gente vai falar. Companhia de danças, Viviane, Klebe Musical 3, Divaldo Frank, quem mais? Simão, o trio, o moleque. E tem mais um novo artista que está com a gente, é a Leivinha Leninha e a Banda Líris. E a gente vai mandar um abraço bem forte para todos os nossos, da produção, a Renato, o Marcio Dias, quem está participando das edições, dirigindo o nosso grupo. E é isso aí. E um grande abraço para todos os secretários de turismo da região sul do litoral paulista. E os amigos que estamos aí ligadinhos em você. Obrigado, meu irmão. Um abraço para você, telespectador. E vamos curtir as praias aqui. E a produção mostra essa maravilha. São Vicente aqui. Um abraço para você.